Música Senhoras e senhores, eu apresento Vossa Majestade, Princesa Pitch E para aqueles que não me conhecem, eu sou Mário O encanador O encanador Juju, muito obrigado, passamos por várias fases difíceis, obrigado Anágua Então primeiro, antes de tudo, a gente precisa se organizar Mário, a gente está aqui no nosso acampamento, você quer participar com a gente? O que vocês acham, crianças? Vocês deixaria? Sim Mesmo? Sim Gente, é o Mário Eu vou aceitar com uma condição, se a Princesa Pitch também puder ir Ela pode? Não O que? Ela pode? Pode Mário 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 Música Lembra que tem tempo, tem tempo pra terminar Música Cuidado, só vai... Ai, caiu a sarvalinha Olha que legal Olha a bandeira Rafaela O campo encharcado, né? Não consegue fazer Opa, não vai caber ainda Falta um L Não, 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 não Já é Já é Mais uma É, agora que ela pegou a fleira Falta um buraco aqui, ó, que vocês fazem mais bolinha, ó Olha, equipe É assim, ó É, amarela Amarela Essa é mesmo Ali, o que tá faltando Aê, mais um Música 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 vai próxima dupla vai, próxima dupla junto vai continua, continua, continua vai vai lá lá vai lá lá vai lá lá não faça isso, é pra que não faça eu tirei olha lá, ganhou ali ganhou ali, vai, continua pra vocês dois de joelho, de joelho que isso, é pra pegar a meia vai empurrar vai, vai, tira a meia dela tira a meia dela tira a meia dela pega ela pela perna pega ela pela perna não gostou vai, tira a meia dela vai, 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 vai vai Cabeça! 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 A Cabeça! A Cabeça! A Cabeça! A Cabeça! Cabeça! Mãe milha. A Cabeça! Outra chave, outra chave, outra chave, é, outra chave, deita aqui. Todo mundo ali na vara, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar agora no castelo do Copa, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar, a maior fraqueza do Copa são as estrelas, então as equipes vão dar uma estrela para os companheiros, tem gente que vai ficar sem, mas cada um vai estar com uma estrela só na mão, para aí, para aí, para aí, eu vou atrair a atenção do Copa, do Bowser, quando ele chegar perto de vocês, vocês jogam as estrelas nele, que é essa fraqueza dele, aí enquanto, prestem atenção, enquanto vocês jogarem as estrelas nele, eu vou conseguir resgatar a princesa. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou entrar, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ver que eu vou chamar a atenção dele, quando eles virem para cima da gente, joguem as estrelas nele, aí a gente vai conseguir vencer ele, tudo bem? Ele encosta nele, ele é poderoso, ele está no castelo dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL